Em apenas um dia, milhares de pessoas visitaram os museus do Uruguai durante um horário não muito comum. É a programação chamada Museus à Noite, que há sete anos dá aos uruguaios a possibilidade de conhecer as maravilhas do mundo da arte. Mais detalhes com Andrés Lopes. O Museu Militar de Montevideo é um dos mais importantes do Uruguai. Este lugar único no país recebe em média 20 visitantes por dia. Durante a noite dos museus, este número sobe para mil pessoas. Começamos com a evolução desde a época da independência, passamos pela época de Artigas, da Cruzada Libertadora, chegando praticamente até os nossos dias e incluindo as missões de paz. Como em outras oportunidades, o centro das atividades foi no Cabildo de Montevidéu, um dos edifícios vinculados a fatos transcendentais da história uruguaia. Tem muitas relíquias da época colonial. A arquitetura neoclássica foi o primeiro arquiteto, Tomás Toríbio, o que construiu o primeiro andar. Foi sede do Poder Legislativo, quando não estava pronto, o Palácio Legislativo Grande, até 1925. Foi sede da prisão no Porão, que agora não pode ser visitada. Museus à noite é uma demonstração de que a cultura também pode ser popular e que esta proposta é um verdadeiro sucesso. A ideia é muito boa, a experiência em si. A oportunidade em si é que a noite tem horários mais flexíveis, porque durante o dia estamos trabalhando. São poucas vezes que se pode sair durante a semana nos horários em que se pode visitar os museus. Além disso, a noite, as luzes, a iluminação, a tranquilidade, porque as pessoas não têm pressa para voltar. Para uruguaios e turistas, a noite dos museus faz parte da agenda turística e cultural do país há sete anos e promete continuar como uma atração por muito tempo. Andrés Lopes, Telesur Montevidéu.